Olha, eu falei com as maiores casas de análise, corretoras, bancos, fintechs, gestores do Brasil. Tudo isso para que eu pudesse ouvir de cada um deles quais são os melhores investimentos para esse ano de 2020. Não precisa anotar absolutamente nada, então não se preocupa, porque na descrição do vídeo tem um link para fazer o download do resumo do que cada um dos especialistas disse. Então se concentra no vídeo, acompanha comigo, depois você faz o download. E ó, uma promessa aqui, além de eu falar os investimentos de acordo com cada um dos especialistas, eu vou dar a minha própria opinião no final do vídeo. Então fique até o final. Você quer saber onde investir em 2020 para ganhar mais dinheiro, né? Mas você caiu aqui no canal e não faz ideia de quem eu sou ou de quem é o IEB. Então muito prazer. Meu nome é Bernardo Pascovici, sou fundador do IEB, que é a maior buscador de investimentos do Brasil. Uma ferramenta, assim como você procura passagem aérea, computador, etc. Você encontra os melhores investimentos de uma forma totalmente gratuita. E nesse canal do YouTube, eu faço vídeos, converso com especialistas e conto tudo o que você precisa saber para investir melhor. Então vamos lá. Eu falei com 16 pessoas, 16 especialistas. Não vou falar o que todos disseram, senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Vou selecionar o que eu achei aqui de mais importante. Primeiro vídeo que eu gostei muito foi com o Kaká, da BlackRock, maior gestora de investimentos do mundo. E com o Kaká, a conversa foi muito baseada em ETFs. Ele falou sobre vários ETFs interessantes. O que eu mais gostei? Bova11, da BlackRock e IVVB11. O pessoal usou aqui que eu sempre falo do IVVB11. Mas eu gostei do que o Kaká falou sobre potencial de os ETFs continuarem a ser uma ótima alternativa para quem quer investir em renda variável. E na minha opinião, é mais interessante ainda para quem quer começar a investir em renda variável. Se você não sabe como diversificar, se você não sabe como comprar as ações, selecionar, usar o Home Broker, vai no ETF, que é uma ótima opção, fácil, simples, barata, que você automaticamente diversifica em diversas ações diferentes. O segundo vídeo que eu gravei foi com o Barone, o professor Barone. E o Barone deu uma aula, foi um show o que ele contou para mim da visão que ele tem para os fundos imobiliários em 2020. O que eu mais gostei, antes de falar sobre os fundos mencionados pelo Barone, o que eu mais gostei foi a visão de que o número de investidores em fundos imobiliários pode ultrapassar o número de investidores na Bolsa em ações. Ou seja, o Barone tem uma visão muito interessante, muito positiva, muito otimista para fundos imobiliários. Ele gosta muito, é a vida dele. Três fundos em especial eu gostei bastante que o Barone mencionou. Dois de logística e um de corporate, de lajes comerciais, lajes corporativas. O primeiro de lajes corporativas é o BCRC11, do BTG Pactual. Lages corporativas são especialmente interessantes no momento em que a economia volta a crescer e com otimismo de expansão de negócios, de escritórios e de empresas. Por isso que eu acho uma opção muito interessante. As duas outras opções mencionadas pelo Barone são de logística. Primeira, HGLG11, do Credito Suiz. E a segunda, XPLG11, da XP. Logística também está muito relacionada ao crescimento e expansão da economia brasileira, necessidade de indústrias, exportadoras de commodities, de armazenamento, de transporte, utilizar em grandes galpões ou grandes centros logísticos de distribuição. Inclusive, várias empresas de varejo também precisam dessas estruturas de logística. Então, a economia crescendo, mercado aquecendo, Brasil aumentando suas exportações, aumentando o consumo interno, tem tudo a ver com logística e esses fundos podem ganhar muito dinheiro. O próximo vídeo que eu gostei muito foi com o Max Bon, da Empiricus, sobre small caps. Eu gostei, acho que o Max trouxe uma visão muito legal sobre empresas que ele aposta e que ele vê com um grande potencial de crescimento no Brasil. Uma das principais que ele disse, que é uma queridinha da carteira dele, enfim, das análises que ele faz, é a Sinqia. Tem muita gente por aí que fala que Sinqia está um valuation muito inflado, muito esticado, que está muito acima do que realmente a empresa pode gerar de valor, mas o Max acha que não, ele acha que Sinqia tem um potencial muito grande de valorização, de comprar empresas, de expandir sua atuação e eu, Bernardo, tenho bastante Sinqia na carteira. Não necessariamente por recomendação do Max, eu tinha já antes de gravar esse vídeo com ele, mas foi um ponto que eu gostei e achei especialmente interessante. Também gostei que o Max mencionou, primeiro, o Lopes. Lopes é uma empresa difícil de aparecer por aí, mas dentro do mercado imobiliário brasileiro, a Lopes tem um posicionamento privilegiado, mas seria talvez a principal empresa com capacidade de inovar no mercado imobiliário brasileiro, um mercado que carece de tecnologia e carece de inovações. Essa é uma empresa que eu também gostei muito e depois a SLC Agrícola. Apareceu em mais de um vídeo, vou falar depois em qual vídeo apareceu, mas também achei interessante e uma empresa que estava fora do meu radar. Emendando aqui então no vídeo do Max, um outro que eu achei sensacional, assim, incrível, foi com o Luiz Alves, do Versa, e ele falou também da SLC Agrícola, uma grande aposta deles, uma grande posição na carteira do Versa, depende do fundo do Versa, é claro. Mas gostei muito do que o Luiz falou sobre BR Properties, uma empresa que faz uma gestão super ativa de empreendimentos imobiliários. E eu gostei quando eu perguntei para ele, falei, Luiz, qual que é a diferença, na sua opinião, entre BR Properties e utilizar um fundo imobiliário, um FII? E um FII, um fundo de fundos, por exemplo. E ele falou, Bernardo, a BR Properties tem uma gestão muito ativa, eles fazem análises ativas e muito importantes, muito relevantes dos imóveis, enquanto que um fundo imobiliário faz uma gestão mais passiva. Compra imóvel, compra uma laje, compra uma posição, um ativo relevante imobiliário e deixa em carteira, não fica mudando muito sua estratégia. Então gostei muito, mesmo quem tem investimento em fundo imobiliário, já tem uma grande posição em fundo imobiliário, pode se interessar pela BR Properties. Fiz outros vídeos também falando sobre ações, gostei muito do vídeo com o Salomão e com a Betina, o Salomão da Rico e a Betina da XP. Recomendo muito que você assista esse vídeo, além dos outros que eu fiz sobre ações, porque eles trouxeram uma visão interessante sobre empresas mais estruturadas, menos small caps, empresas mais relevantes hoje, pagadoras de dividendos, com potencial de crescer mais, de aumentar a exportação, falaram de Vale, falaram de Petrobras, falaram de JBS. Ou seja, vale a pena você analisar outras empresas além de small caps. E sobre esse assunto, o vídeo que eu fiz com o Thiago Reis, das maiores pagadoras de dividendos ou dos maiores potenciais de pagamento de dividendos em 2020, vai bem nessa mesma linha. A gente falou com o Thiago Reis sobre Itaúni Banco, Itaúsa, falamos sobre Taesa, falamos sobre Tupi, falamos sobre Metal Leve. Ou seja, empresas com alto potencial de pagamento de dividendos. Legal ter na carteira um pouco de small cap, para pensar em valorização. Legal ter na carteira também ações de blue chips ou ações de empresas mais maduras, maiores, para pensar em pagamento de dividendos. Isso é muito importante também. Dentro da nossa série dos melhores investimentos para 2020, a gente fez uma subsérie, que foi conversar com três das principais casas de análise ou as casas de research do Brasil. A gente conversou com Empiricus, com Eleven e com Suno. O que eu gostei que eu notei nas três conversas, com as três casas, um otimismo muito, muito grande com o Brasil para 2020. Os três entrevistados dessas casas deram aulas, verdadeiras aulas, com relação ao crescimento da economia em 2020. Um ponto importante, esses vídeos todos foram gravados antes de alguns acontecimentos, já no começo do ano, principalmente o coronavírus. Mas mesmo assim, eles disseram que a gente podia ter alguma turbulência nesse ano, poderia ter alguma instabilidade. É normal ter instabilidade no mercado financeiro, no mercado de Bolsa de Valores. Mas todos trouxeram visões muito otimistas. O dato da Eleven trouxe aí uma visão de Ibovespa acima de 130 mil pontos no final do ano. Próximo de 140 mil pontos. O João da Empiricus falou, também, o Ibovespa valorizando bastante, falou sobre vários setores interessantes, relação com o mercado externo. Vale muito a pena você assistir esse vídeo. E o Thiago Reis, o último entrevistado, também falou pontos muito interessantes sobre o que ele acredita, qual é a visão da Suno para esse ano. Por fim, mas não menos importante, eu gostei bastante do vídeo que a gente fez conversando com o BTG Pactual Digital sobre Previdência. Conversei com o Léo e com o Skabin, e o que eu mais gostei foi desmistificar a visão de que Previdência é um investimento ruim, um investimento antiquado, um investimento de baixa rentabilidade. Eles falaram muito sobre como Previdência pode ser um ótimo investimento para investir em renda variável, pensando em mais longo prazo com incentivos tributários, Previdência em fundos multimercado, Previdência em investimentos arrojados e muito interessantes. Então, eu gostei de pensar na Previdência e enxergar investimentos em Previdência, não naquele conceito antiquado que a gente tem de Previdência, mas investimentos interessantes, rentáveis, arrojados, pensando no longo prazo com incentivo tributário. Recomendo que você veja esse vídeo também. Como eu falei no começo do vídeo, a ideia não era passar por todas as entrevistas que eu fiz, foram 16 no total. Eu quis mencionar as principais, mas eu recomendo que você assista a série completa, a galera está gostando muito. E a minha opinião, que eu disse que eu ia dar a fim dessa promessa no começo desse vídeo, é a seguinte, o que eu quero fazer nesse ano, que eu já comecei a fazer nesse ano. Em primeiro lugar, fiz meu primeiro investimento da vida em Bitcoin. Um dos vídeos foi sobre isso, eu quis testar, experimentar esse investimento que eu nunca tinha feito antes da vida. Small Caps, vou investir mais em Small Caps nesse ano. Gostei da performance que eu tive em 2019, gostei da entrevista que eu fiz com o Max da Empiricus sobre Small Caps. Estou interessado, vou expandir meu portfólio nisso. Vou também fazer mais investimentos em fundos imobiliários. A conversa com o Barone foi sensacional. Gosto do mercado, mas tem oportunidades interessantes. Ano passado, eu investi mais em fundos imobiliários de shopping centers. Nesse ano, eu quero investir mais em fundos imobiliários de logística, como eu comentei aqui. E, por fim, pegar e continuar focado em dividendos. Acho que dividendo é o que todo investidor almeja, que muito investidor grande tem, muito investidor relevante, que vive de dividendos, e no meu caso não seria diferente. Então, quero ter mais posição em dividendos, em ações que pagam, grandes pagadoras de dividendos, para ter uma tranquilidade no futuro e para começar a montar essa aposentadoria, pensando muito na frente, né? Não vou me aposentar agora, mas já ter essas posições que vão ser relevantes no futuro da minha vida. Como eu falei no começo, o que eu quero que você faça nesse momento é clicar aqui no link na descrição do vídeo para baixar o PDF, o resumo que a gente fez com todos esses entrevistados, o que cada um falou de interessante. Se você vai gostar muito, para não precisar anotar nada durante esse vídeo, baixe o PDF agora. Espero que você tenha gostado muito da série dos melhores investimentos para 2020. Eu gostei demais, achei muito interessante, aprendi muito com cada um dos entrevistados e quero continuar fazendo nos próximos anos. A gente se vê no próximo episódio do Yubb. Não se esquece do PDF. Obrigado. Tchau. Aqui está aparecendo a playlist para você assistir a série dos melhores investimentos para 2020. Como eu falei, você vai gostar muito e vai aprender muito como eu aprendi. Recomendo que você assista. Clica aí agora para ver todos os vídeos da playlist.